Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. E olha só, cansado de digitar textos no Word? Você precisa digitar algum texto enorme, está com muita pressa e precisa fazer algo muito urgente. E cansou também de digitar? Então vou mostrar para você uma forma bem fácil para você digitar por voz no Word. Beleza? Sem enrolação, então vamos lá para o vídeo. Muito bem então pessoal, com a minha tela aberta aqui, eu vou mostrar aqui para vocês como que vocês vão fazer utilizando o Google Drive. Ah, mas eu achei que era pelo Word normal lá que tem no computador. Já vou explicar a situação lá que fica, que se encontra. Tem como, mas já vou explicar. Vamos primeiro por aqui no como o Word no Google Drive, tá? Desculpa me embananar aí. Mas vamos lá, vamos pelo Google Drive aqui. Por que o Google Drive? Eu preferi explicar ele. Porque o Google Drive é online. Você pode estar levando no celular, pode levar onde você quiser, contigo mesmo, tá? É online, você vai estar sempre salvando na tua nuvem, né? Então é muito interessante você ter. Aprender a utilizar. Ah, não tem uma conta Google Drive. Google Drive aqui, ó, drive.google.com Essa aqui eu vou deixar no link aí na descrição, só clica ali e cria uma conta com a sua conta do Gmail. Muito fácil para te utilizar e guardar suas coisas, armazenamento em nuvem, tá? Então vamos lá, como é que você vai fazer? Olha só, você vai clicar aqui, ó, um novo. Vai escolher um novo documento do Word, né? Olha aqui, esse aqui azulzinho é do Word, tem aqui Excel, tem tudo, na verdade, né? Você pode estar utilizando, se você já não usava, pode começar a utilizar tudo online, né? Então você vai clicar aqui, ó, um novo documento em branco. Ele vai abrir um novo aqui. Abriu um novo documento em branco, pessoal. Você vai vir aqui em ferramentas, ó, em ferramentas e vai escolher aqui, ó, digitação por voz. Vamos fazer o teste? Você vai clicar aqui, ó, nesse negocinho aqui, ó, para começar ele começar a gravar o que você vai falar. Olha aí, vamos fazer o teste? Então, olha só, já desde já eu vou pedir para que você que esteja vendo esse vídeo, então, se inscreva aqui no canal, né? Até porque eu não comentei no início do vídeo, mas vamos aproveitar o momento agora para pedir para que você se inscreva no canal e deixe o seu like no final do vídeo, que é muito importante para nós. Beleza, então, pessoal? Bom, olha só, você viu que funciona mesmo, ó, digitou tudo o que eu quis, tá? Ah, está faltando vírgula e ponto, beleza? É, tem menos só para te colocar, mas, ó, é um texto enorme que você precisa fazer? Pronto, ele vai fazer para ti aqui, ó. E aí, o bom é que você pode compartilhar, mandar para os amigos e fazer aí o que você quiser. Pode imprimir, tu pode gerar, criar um novo, pode baixar aqui, ó, bom, completo. É o Word, né, pessoal? É o Word, está aqui, ó, não tem por que ter o outro lá para utilizar. Mas eu quero ter o outro, quero saber se funciona. Pessoal, eu acabei vendo assim, ó, para você ter o outro, é o aplicativo que você vai utilizar esse aqui, ó. Dictation, é o que você vai utilizar, ó, está aqui ele. Eu vou deixar na descrição do vídeo para que você procure no Google por esse nome para baixar. Ou também você pode baixar ele na Play Store, tá? Desculpa, na Microsoft Store, Play Store pelo celular. Aqui pela Microsoft Store, a loja da Microsoft, você vai encontrar por ali, tá? Aqui, ó. Então, se você digitar esse nome aqui também, lá vai estar na descrição do vídeo o nome para você procurar. Eu não encontrei ele porque eu acredito que ele agora se tornou uma extensão, um aplicativo pago, tá? Tanto é que aqui mostra que, ó, atualizar, tem o Carine Compra. Então, não tive por que, assim, e outra, aqui é para testar, tem que ter um microfone logado. Ele, ó, o Alt Dell, ele pede para você começar fazendo o teste para logar aqui. Mas daí você tem que ter um microfone plugado ali, se você tem, pode fazer o teu teste aí já. Eu não tenho nesse caso, fico devendo para vocês. Mas ele também funciona, tá? Da mesma forma, ele vai digitar tudo automático para vocês aqui e vocês podem usar. Da mesma forma que o Word. Mas, quero reforçar que o Word, esse aqui, ó, é aqui, sem contar que você pode salvar o nome do documento, né? Então, aqui, assim, você pode colocar o nome dele, né? Então, vamos, por exemplo, a gente pode apagar aqui e colocar o que quiser, pessoal. Então, ó, teste, vídeo. E salvar com esse nome, enviar, compartilhar, faz tudo por aqui. Então, pessoal, o que achou desse vídeo, hein? Olha só, novamente, eu quero reforçar que hoje tudo é muito online. Então, o Google Drive é a melhor forma para você trabalhar no Word dele e levar contigo o teu celular, o teu computador, onde você estiver usando essa função aí de voz. Você só fala e ele vai digitar para você. Nada mais de dedos ali para você cansar digitando textos o dia inteiro. Imagina que você trabalha o dia inteiro tendo que digitar. Ele só vai falando, falando e ele vai digitar para você. Muito fácil, né? Muito legal. Então, eu espero que você tenha gostado, tá? Essa é uma dica legal aí que eu quis deixar e compartilhar com vocês. Se gostou, deixa seu like aí. E também, toda semana tem vídeos novos, vem mais coisas legais aí. Prometo para vocês que no próximo vídeo vai vir mais coisa bem interessante. Então, não perde. Se inscreve aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho logo abaixo. Beleza? E eu aguardo você, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau.